Aqui temos frango e arroz, e aí o restante do arroz eu vou colocar ele sozinho pra depois complementar com outra fonte de proteína que eu farei em outro momento, tá? Então eu decidi gravar aqui pra vocês, pra quem tem dificuldade em saber quantas colheres de sopa dá tantas gramas de arroz, né? Pra quem não tem balança. Então eu coloquei aqui, ó, o pote, eu vou tarar ele, e vou colocar aqui 100 gramas só pra vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá, ó, normalmente as pessoas servem a colher de sopa assim. Uma, duas, três, quatro. Ó, quatro colheres tem em média, ó, 96 gramas. Então dá quase 100 gramas, tá vendo? Tá grudando aqui, ó. Dá pra ter...